O item A, a pergunta era o seguinte, por que os óleos, quando aquecidos, perdem suas propriedades físicas e químicas? Então, qual é a diferença, basicamente, do ponto de vista de ligação entre óleos e as manteigas, a gordura sólida, propriamente dito? O próprio anunciado estava dizendo que a diferença está que nós temos uma gordura saturada e o outro uma gordura insaturada. Ou seja, no óleo há presença de ligações duplas. E o que são as ligações duplas, na realidade? Então, aqui nós temos a representação de um átomo de carbono, ok? Que apresenta a hibridização do tipo sp2, porque nós temos uma cadeia carbônica nos óleos insaturada, portanto, há presença de ligações duplas. E o que é a ligação dupla? A ligação dupla é, na realidade, uma ligação do tipo sigma, que é uma ligação frontal, que vai ocorrer em um desses três orbitais aqui, falando da ligação carbono-carbono, obviamente, em um desses três orbitais que está representado de amarelo, que são os orbitais híbridos. E a ligação pi, ela vai ocorrer com o orbital p puro, que não sofreu hibridização, porque devido a esse formato, não é possível que ocorra a sobreposição, tudo bem? Então, aqui nós temos a vista frontal e aqui a vista superior de um átomo de carbono com esse tipo de hibridização. E quando a ligação, ela vai se formar, na realidade, o que nós temos em relação às ligações carbono-carbono? A primeira ligação que se forma entre os átomos de carbono é uma ligação por sobreposição, que é o que nós chamamos de ligação do tipo sigma. E a próxima ligação carbono-carbono vai ser com esses orbitais p puros, portanto, essa ligação, ela não pode ocorrer por sobreposição. Então, os orbitais vão estar nessa posição e aí nós temos a formação de uma nuvem eletrônica e por indução, que é a característica da ligação do tipo π, tudo bem? Então, tudo isso que nós estamos discutindo até o momento, nós estamos diferenciando as ligações sigmas das ligações π's e nós estamos entendendo que os olhos apresentam esse tipo de ligação, enquanto a gordura saturada apresenta apenas ligações do tipo sigma. E qual é a questão aqui? A ligação π, ela é uma ligação muito mais instável do que a ligação sigma. Isso significa que a ligação π, ela pode ser rompida mais facilmente do que a ligação sigma. Em outras palavras, moléculas que apresentam, moléculas orgânicas que apresentam ligações do tipo π, são moléculas que apresentam maior reatividade. Então, se nós compararmos, por exemplo, um alcano com um alceno, o alcano tem apenas ligações simples, os alceno são mais reativos, por conta da ligação π. É lógico que aí tem a questão do benzeno, que confere a aromaticidade, que aí nós temos as ligações duplas alternadas, que dá o evento de ressonância. E aí nós não enxergamos essa instabilidade, o benzeno é um caso à parte. Mas, de modo geral, a ligação π, ela é mais instável. Se ela é mais instável, ela é mais reativa. Então, o que isso significa? Por que os olhos perdem suas propriedades físicas e químicas quando aquecidos? Por conta da ligação π, da presença dessa ligação instável, eles são mais reativos. Então, eles se oxidam mais facilmente em meio ao ar atmosférico, as ligações são rompidas mais facilmente em meio ao aquecimento. Então, ele é um composto muito mais instável quimicamente do que compostos que apresentam só ligações σ, que seria uma cadeia saturada. Então, a presença das ligações duplas, que é caracterizada pela ligação π, é o que vai conferir essa alta reatividade para esses compostos. E isso vai fazer com que ele perca, obviamente, as suas propriedades. Tudo bem? Então, essa era a resposta desejável para o item A. Então, essa instabilidade dos olhos está relacionada com a presença da ligação π. Tudo bem? Então, essa instabilidade dos olhos está relacionada com a presença da ligação.